E aí, pessoal, aqui é o Metal Air e bem-vindos, galera, a mais um vídeo de Nabucodonosor. Vamos voltar aqui para a Babilônia Antiga. E essa fase aqui, galera, é a fase número 4, tá? Da campanha, missão 4 ou 5, na verdade. Acho que é a 4. Eu fiz um vídeo do jogo recentemente, né, explicando um pouquinho o básico do jogo. Daí eu fiz a fase 3 também em off, porque é meio que tutorial. E essa aqui é a primeira que ele dá uma liberdade a mais pra gente. Então vou explicando as mecânicas do jogo, mostrando aqui e demonstrando elas de forma mais aberta, né? No caso, mais desbloqueado do que se eu tivesse feito simplesmente a fase 3. Nessa fase aqui a gente vai lidar além de tudo que a gente já tinha lidado, né? Com Caravana e Monumento, além de irrigação e tudo mais. Provavelmente eu vou precisar olhar esses tutoriais aqui de Caravana e Monumento em algum momento também. Eu estou gravando isso em live na Twitch, se você estiver afim, né? Dá uma olhada nas minhas lives. Mas elas são, normalmente, à noite, na Twitch. O link vai estar no chat aí, na descrição, no caso. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer é organizar essas ruas. Pra deixar as coisas bem retinhas. Esse é o tipo de jogo que não importa. Não tem que ter orgânico. Não tem que ter crescimento orgânico, não. Mas, tipo, ah, vamos fazer um layout orgânico aqui. Como eu gosto de fazer, normalmente, consultor de cidades. Isso aqui não é um consultor de cidades, tá, galera? Isso aqui é um jogo de economia. Economia e logística. Então, deixar as coisas retinhas é o mais eficiente possível. E é o que eu vou fazer a maior parte do tempo aqui. Pra essa missão, o objetivo é 2 mil de população, 32 casas padrão. Que é a casa nível 3, né? Só se você constar a primeira de nível 0, essa aqui é a nível 2. E um templo que a gente precisa construir, que é um monumento. Que eu não sei exatamente como funciona. Mas a gente vai descobrir. Deixa eu ver se tá gravando tudo direitinho. Aparentemente, sim. Bora lá. Boa noite, Daniel Floriani. Bem-vindo. Tá, a primeira coisa que eu quero fazer é algumas bombas de irrigação. Se bem que a gente tem bastante espaço aqui que eu não preciso de irrigar nada. Eu não preciso gastar com bomba de irrigação pra poder fazer nada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer... A gente precisa do básico primeiro. O básico é pão. E é isso que a gente vai começar. Então, começa com uma crop farm. Faz uma estrada. A crop farm, ela é... Ela é... Três espaços? É. Então, começa com uma dessa aqui. E outra de cá. Porque aí essa aqui a gente coloca o máximo de grãos. Masta espaço. Então, não deu o máximo ali ainda, né? É porque isso aqui não tá irrigado perfeitinho, né? Tira algumas estradas dessas. E refaz isso aqui também. Então, aqui... Não vai dar pra ficar bonitinho, né? Vai faltar um quadradinho ou outro. Faltam cinco quadradinhos. Ou eu faço esses cinco quadradinhos do lado de lá. Ou... Talvez o lado de cá seja... Dois, três, quatro, cinco. E a estradinha tem que chegar no mínimo até aqui, né? Daí aqui eu quero fazer um armazém. Como é que eu podia fazer outro? É, faz assim. Deleta essa parte. Faz o armazém. E aí eu vou fazer outra... E aí eu vou fazer outra... Outra dessa. Eu tô preparando pra muita coisa, né? Talvez eu esteja construindo em excesso isso aqui. Eu preciso só de... Eu preciso só de... Trinta e seis, né? Então... Aqui tá suficiente. E aí você também precisa colocar o campo. Enche o máximo possível. Infelizmente não vai encher também. Mas tá bom. É suficiente já. Obviamente que eu preciso de população, né? A população minha vai ficar... Mais ou menos aqui. Colocar algumas casas. Vou fazer... Acho que essa distância tá boa. Coloca oito... Casas em grupos de oito. E uma... E uma estradinha... E uma fileira sozinha de casa ali. Eu acho que assim é o melhor... Um dos melhores jeitos. Porque aí eu posso fazer outra linha de duas casas pra cá. E aí espaço de uma estrada, uma casa. Porque aí assim... Se você passa o agente ou distribuidor, vendedor... Por esse lado aqui... Você não precisa passar pelo lado de lá, né? Você já distribui por... Por dois lados das casas. Eu acho que isso aí é decente. Eles ficam na mesma área da outra. Estou com o comentário da área cultivada. É, eu poderia afastar essa aqui um pouquinho. Acho que seria o ideal. É, como essa aqui também não tá com 36... Não, ela tá com 36, né? Tá, vamos afastar essa aqui um pouquinho, vai. Que aí fica... Fica bonitinho. Acho que se afastar um já... Já é suficiente. Quase. Se bem que você pode fazer... Mais algumas dessas. Aí a gente deleta... Quais são os seus campos. Tem quantos? Podia mostrar a quantidade, né? Ah, pronto. Tá, então... Faz mais um aqui. Você... Mostra o seu campo. Deleta... Primeiro deleta esses aqui, que não vai dar em nada. Deleta esses dois. Coloca do lado de cá. Só que isso tudo vai me render dois campos só. Sério. E aí você... É, eu tinha que ter mais quatro espaços. Mas dois aqui tá bom. Se eu tivesse feito a estrada de uma forma um pouquinho diferente... Teria dado. Mas não tem problema não. Eu acho que isso aqui é excessivo já pra quantidade de população que a gente vai ter e de recurso. Daí o trigo vem pro pão. A gente faz a padaria. Ou as padarias. Tá. Primeiro o Settlers chegando. Padaria, padaria, padaria. E aí aqui eu não vou guardar leite. Não vou guardar nenhum desses outros recursos. O pão. E o... Coisa aqui já é suficiente, né? Daí vamos fazer mais uma estrada. Pra cá. E a galera vai ter que vir de lá trabalhar aqui, né? Mas tá bom. Faz estrada também. Aqui. Tá de boa. É. Então, o pão... Na verdade, eu provavelmente vou fazer outra rota aqui. Outro armazém centralizado pra todos os recursos finais. Eu vou colocar aqui e a gente vai utilizar essas caravanas, que é um dos recursos novos que tem nesse mapa, né? Acho que o som do jogo tá um pouco baixo, talvez, quando eu falo. Vamos ver se agora vai ficar... Vai ficar bom. Beleza. Eu preciso de mais casa, pelo jeito. Vou fazer outro grupo de oito. Tem oito, dezesseis... Vinte e quatro, né? Eu vou precisar de mais casa depois. Mais quatro casinhas ali. Eu vou crescer mais alguma coisa aqui pra cima. E na real, aqui... Deixa eu ver o melhor lugar pra eu fazer o armazém. Provavelmente vai ser... Aqui. Um armazém de cá e outro armazém lá na frente. Não, eu posso fazer esse armazém descentralizado. Porque, ó... Eu vou ter que fazer uma... Um armazém mesmo. É que lá é um mercado. Vou ter que fazer um armazém mesmo aqui. E um mercado. De cá, também um poço. De cá. Provavelmente outro mercado. Mas vamos fazer a... Vamos fechar a estrada aqui. Depois eu faço uma decoraçãozinha aqui atrás. O poço a gente vai levar a água pra cá. Pra cá. E pra cá. E aí de lá eu vou ter provavelmente outro poço. Outro armazém pra levar... Pra mesma coisa do lado de lá, né? Tá. Então a gente já tem trigo. Já tem pão. Meu dinheiro tá ali, né? Eu vou ter que fazer, então, mais uma... Uma caramanzerai. Que é onde a gente vai fazer essas rotas de caravana. Vamos fazer a primeira delas aqui mesmo. E aí você vai criar... Uma caravana. Que vai levar pão. Daqui pra cá. Certo? Tá. E aí eu vou criar uma outra rota que vai levar... O... Leite que a gente produzir aqui. Com outro armazém. Daqui pra cá. Certo? Aqui eu também preciso de já... Vamos fazer a rota do pão. Porque a gente já tem pão, né? Então... Passou aqui. Passou aqui. Passou... Aqui... Gostei desse layout aqui. Beleza. Então a gente já tem pão entregue, né? Vamos começar, então, a trabalhar o... O... É... O gado. Ou no caso, a... As cabras. Faz aí o espaço. Tem que ser 36, né? 36 é o número correto. 37 tá bom. Uma dessa aí. Agora, pra fazer o resto das cabras... Ou eu vou fazer uma estrada... Aqui, faço o... Vamos fazer já um armazém. Pra cá. E faço outra dessa. Ali. Mas aí vocês já veem que eu vou precisar irrigar, né? Provavelmente isso aqui não vai dar. Só com a... É... Vai faltar. Então... Eu preciso de canal de irrigação. Na verdade, coloca primeiro a... Bomba. 39. E aí essa estrada pode passar aqui sem problemas. Tá. Eu vou colocar mais uma estradinha aqui. O pessoal pode chegar lá pra trabalhar. Perfeito. Então a gente tem o leite. Aqui não vai guardar nada além de leite. E eu preciso fazer uma outra rota, no caso, pra leite. Daqui pra cá. Certo? Ah, aqui eu não quero... Não quero recurso intermediário. Então eu não quero trigo. Eu não sei se precisa de tijolo. Tijolo deve que precisa só pra construir alguma coisa ou outra. E aí aqui é o seguinte. Aqui eu só vou receber... Desses outros bens. Né? Ou seja, eu não vou descarregar. É isso mesmo? Você tá entregando pão? Ou não? O cara vai nos loading goods, unload... Eu acho que eu preciso ser verde, né? Verde, no caso, deixa o recurso lá. Parece. Então, tá vazio o armazém porque o pessoal tá entregando. Eu acho. Ou não? Eu tenho pão aqui. Tem pão aqui. O que que tá com uma interrogação? Tá, vou desmarcar isso aqui. Vamos deixar padrão. Ó, ele vai vir aqui. 36 pães. Não pegou pão. Por quê? Viajando com 0 de 20. É, a rota não está funcionando. Vamos tentar entender por quê. Ah, tá. Eu preciso definir aqui, ó. Eu preciso definir aqui. O que é? A vermelho, B verde, tá? Então, aqui é vermelho pra você, você. E aqui é verde pra você, você e você. Agora vai. E aqui é vermelho também pra você, certo? Yes! Beleza. Eu achei que, tipo, ele já manjava disso automaticamente, mas não. Tem que fazer isso manual. Detalhe que vocês podem ver que, como isso aqui tá cheio de pão, Eu tenho que guardar pelo menos um espaço aqui pra trigo, né, no caso. 24 trigo. Ah, eu acho que eu preciso de outro armazém, pra falar a verdade. Porque tá muito... Eu vou precisar de um armazém só pra... Só pra... Trigo. E um só pra pão. Esse aqui não vai aceitar... Pão. Esse aqui não vai aceitar trigo. É meio ineficiente colocar um armazém pra cada um deles, mas como o espaço aqui tá meio limitado... Daí você vai... Deletar as rotas. E vai trazer pão de cá pra cá. E aqui o pão só faz assim. Beleza. Tá, agora tá de boa, né? Faz outra estradinha assim. Ué? É certo que você... Bugou? De cá pra cá. Ah, e aqui eu preciso limitar também. Coloca 20 de cada. Não, coloca 16 de cada, porque eu preciso guardar isso aqui também. Minha produção tá meio alta, né? Tá. Ah, mas o leite aqui tava sendo... Tava no máximo porque eu não tinha colocado a mulherzinha do leite. Que vai copiar a mesma rota daqui. Beleza. Agora, quando tiver leite, né? Porque eu joguei o leite fora. Quando tiver leite a gente vai distribuir. Então essas casas aqui estão com pão e leite. Elas vão chegar no nível 2 daqui a pouco, né? Elas estão no nível 1 aqui. É favela, tá vendo? Quando você entrega o recurso, elas sobem pro nível 2, né? Quando tem um recurso suficiente. Pro nível 3, a gente precisa de cerâmica e água. Água já tem, porque eu fiz o posto e tá entregando. E olha o tanto de gente chegando de novas pessoas, né? Mas eu vou precisar de mais marcadores pra poder vender esses recursos, né? Não sei dizer sobre o Bannerlord. É muita fartura. Sim, Gustavo. Tem que marcar a entrada e saída dos produtos. Qual delas vai ser entrada e qual delas vai ser saída? Aqui, inclusive, pelo jeito, me falta o trabalhador. Eu tô precisando de 14 trabalhadores. Ou seja, com essas casas subindo de nível, vai ter mais espaço. Vai ter mais trabalhador, né? Então não precisa me preocupar muito. Inclusive, você pode acelerar o tempo aqui. É só apertar E. Que aí o jogo corre 4 vezes a velocidade que você tá setado ali em cima. Então agora a gente tem o trabalhador lá. O trabalhador aqui. Estão entregando todos os bens. Inclusive, vai começar a meio que faltar recurso ali, pelo jeito. Leite. Talvez eu faça outra coisinha de leite dessas. Mas já vamos partir pro próximo recurso. O próximo recurso vai ser... Argila, né? Argila e cerâmica, na real. Esse espaço aqui eu vou deixar como indústria, né? Eu vou deixar as casas... Se eu precisar construir mais casas, vai ser do lado de cá. Então vamos construir aqui a indústria... Deixa eu diminuir a velocidade. A indústria de argila. Eu não sei se tem alguma coisa do tipo... Ah, a gente mora perto da indústria de argila e a gente não gosta. Talvez tenha essas frescuras, né? Fazer aqui mais distante, vai. Não, o ideal é fazer aqui mesmo. Que aí eu vou fazer mais uma rota de caravana... Que vai levar cerâmica... Daqui pra cá. E essa cerâmica a gente vai... Colocar pra... Entrar ali e sair ali. E aqui eu preciso de mais uma... Mais um vendedor. De cerâmica. Que vai pegar... A mesma rota... Da galera, passar por todo mundo. Sucesso. Eu podia ter copiado, né? Dei errado. Sucesso. Agora é só esperar, basicamente, né? Assim, eu preciso de mais casa, né? No caso. A minha produção... O trigo tá muito ali. Mas é porque talvez tenha acabado de... Terminar a colheita do trigo, né? Vamos ver se isso vai equilibrar com o pão. Eu vou construir mais algumas casas. Vamos fazer oito casas de cá. Oito casas de cá. Eu acho que isso já é suficiente. Não vou fazer a... A camada exterior de casa, não. Vou copiar outro mercado. Copiar outro poço. E a gente vai fazer a galera... Exatamente pro lado de lá, né? Então... Passou o poço aqui. Passou o poço aqui. Passou o poço aqui. E você podia ter... Tanto tem como a gente copiar... Trava. Não, não tem como. Ah, eu vou ter que refazer as rotas, né? Então aqui eu preciso de mais um de pão. Você vai entregar... Uma coisa pra cá. Pra cá. E pra cá. Beleza? É, agora a gente copia o resto, né? Leite. Clica aqui e ali. Argila. Clica aqui e na bandeirinha que aí já copia. Perfeito. Só esperar. Ó, você vê que as casinhas já estão quase todas atualizadas. Pro nível 2, né? E algumas aqui pro nível 3. A gente precisa de 32 casas do nível 3. Eu vou precisar de muito recurso. Então talvez eu tenha que expandir essas outras indústrias aqui. Pra manter a... A quantidade de recurso necessária. É, eu acho que eu vou ter que fazer isso. Ali em cima. Manter a quantidade de recurso necessária pra gente ter... Suprir esse tanto de casa aqui no geral. É, o espaço irrigável eu vou aumentar ele pra cá. Por isso que eu deixei esses... Não muito perto. Ou não muito longe também, né? Tá, a galera tá... Tá indo e voltando da cidade. Isso não é o fim do mundo. Me falta recurso. Então eu vou ter que fazer outra cadeia de indústria dessa. Pra cá. Eu poderia fazer aqui também, né? Já que tá perto aqui. Só que aí vem esse... Meio que o problema continua. Será que se eu fizer mais padaria... Podia ter... Aqui tem um layout de estatísticas, né? Mas me parece... É, a produção de trigo não é suficiente, pelo jeito. No ano. Então vamos só colocar mais uma produção de trigo. Por exemplo, se eu fizer... Mais uma dessa. Fazer uns campos. O pessoal já entrega pra cá de qualquer jeito. Vou ter quatro campos pra três padarias. Eu não sei qual que é a taxa de produção. É uma coisa que eu podia falar, né? Tipo, a... A padaria... Ela consome ou produz tanto por ano. E aí tinha uma maneira da gente julgar isso... Essa oferta e demanda... Mais equilibradamente. O que falta pra galera? Outra coisa, né? Que a gente podia julgar aí também. É o recurso que precisa... Ó, a cerâmica. Deixa eu ver, por exemplo, aqui. Quase todos os lugares já tem todos os recursos. Ah, você não tem pão. Porque a minha entrega tá começando por lá. Então o pão tá sendo uma coisa que tá faltando. Pra upar pro segundo nível tá faltando pão. E pra upar pro terceiro nível tá faltando cerâmica. Então eu preciso de mais pão e mais cerâmica. Cerâmica é fácil da gente fazer. É só eu aumentar... Por exemplo, copiar isso aqui. Fazer uma dessa... Cá, copia isso aqui também. Se precisar de mais, a gente aumenta. Faz mais uma... Um parzinho desse. Na verdade, já vamos fazer um parzinho desse. Eu tenho dinheiro. Perfeito. Tá, então a minha cerâmica vai ser suficiente, eu acho, pra entregar pra todo mundo. Agora o pão é um pouco mais crítico, né? Eu vou ter que fazer outra... Linha de produção aqui de pão. Faz essa estrada chegar aqui. E aí, bora fazer mais uma fazenda. Ah, não tem espaço, né? Ou seja, eu vou ter que irrigar também. Coloca... Bomba. Se eu conectar as duas, provavelmente já fica... Bão, né? Aí. Já agora deu. Começando aqui até aqui da 29. 33, 38. Perfeito. Aí eu vou ter que fazer outro armazém desse do lado de cá. Inclusive, a galera já pode pegar o pão direto aqui, né? Eu nem vou precisar usar o... A caravaninha lá. Daí aqui eu quero só... Trigo e pão. Vou fazer só duas fazendas dessas. Eu acho que é suficiente aqui. É, mas tem que fazer um pouquinho mais pra lá, né? Deletra essa estrada. E faz a... Fazenda... Aqui eu acho que é suficiente. Não, 26. Precisa de um pouquinho mais de irrigação. Deletra essa parte. Vai ter uma estrada ali. 33. 35, 37. Não, pera. 33 e aí mais. Isso. Ah, não. Mas ainda assim deu errado. Eu preciso de mais uma estrada. Preciso de mais um espacinho de estrada. E aqui agora tem... 35. Será que não tem mais nenhum lugar que dá pra construir, não? A não ser que eu vire esse canal de irrigação pra cá... Ah, mas ela já não tem muita água, né? Vamos puxar esse canal de irrigação até aqui na frente. E constrói... Mais uma bomba. Aí. Agora sim. Eu fiz isso tudo pra ter um quadradinho a mais. Mas funciona. Daí eu preciso de duas padarias. Ou uma padaria, mas vamos já colocar duas que garante. Perfeito. Então vai ter trigo, pão. E o pessoal de cá e de cá vai poder buscar esse pão ali. Eu nem preciso colocar uma outra rota pra entregar pão aqui no meio. Além disso tudo, a gente vai precisar construir o templo, né? O templo, com certeza, vai precisar de tijolo. Acho que é por isso que colocaram tijolo nesse mapa. Nessa fase. Ah, Frost. Olha aí a hidratação. Boa noite, Frost. Bem-vindo. Esse jogo, galera, é estilo ano. Não é bem Civ e nem é Sin City. Ele é um construtor de vila barra cidade, só com foco em economia e necessidade dos cidadãos. Então, por exemplo, a gente tem... Ah, eu preciso de mais leite. Vou precisar de mais leite. Vou fazer leite aqui. Valeu, Lion Man. Dois meses de inscrição. Nois, metal. Cuidado com o Noruega e os vikings nesse game. Valeu, mano. Pelo apoio. Tamo junto. Deixa eu colocar outra estradinha dessa. Aqui. E eu vou fazer... Eu preciso de mais leite, né? Fazenda de gado. Chega até aqui. Fazenda de gado, não. Eu vejo livestock e eu penso em gado. Mas nesse caso aqui é... Cabra. Cabra macho. Só que não. Cabra fêmea. Ah, precisa da estrada também, né? Desfarce. Ah, já tem o suficiente. Coloca mais um armazém. E aí eu vou ter que fazer a última rota. Ah, você tá com um problema. Qual que é o seu problema? Ah, a rota mudou. Não tem problema a rota ter mudado. É. Faz mais uma... A última, né? De leite. Vai pegar o leite aqui. E vai entregar ali. Esse leite. Isso aqui só aceita leite pra começar. E esse leite vai sair daqui e chegar lá. A gente já sabe, né? Então, acho que com isso a gente resolve a questão do leite. Faltam só duas casas também pra atualizar pra padrão. Eu tenho casa em excesso, né? É só realmente uma preocupação extra por essas casas aqui de baixo. O pão... Ó, a gente já tem casa suficiente. Beleza. Então, agora o próximo passo e o último dessa fase, especificamente, é fazer um monumento. E pra fazer um monumento, o templo no caso, tem dois templos que a gente pode fazer. Vou fazer esse. E esse. Vou fazer ele aqui. Eu preciso de fazer um armazém pra construir os recursos do templo. E eu preciso de tijolo. Caramba, 358 tijolos. Tijolos. Tá, pra fazer os tijolos, eu vou fazer... Esse armazém aqui, honestamente, ele não tá sendo utilizado por completo, né? Então, eu vou colocar uma linha de produção aqui de tijolo. No caso, é a mina. Uma mina. O... Coisinha de construir o tijolo. Brickworks é menor. Beleza. Vou lá fazer dois desses aqui. E a gente faz os tijolos. Ou faz a argila. Duas de argila, duas de tijolo. Aí aqui mantém argila e mantém tijolo. E esse aqui, eu vou ter que ter tijolo. Então, a gente... Eu acho que vou precisar de outra caravançaria. Caravançaria. O esquema das caravanas. Onde você vai criar uma rota. Pra entregar tijolo. Aqui. Certo? Aqui o tijolo vaza. E aqui o tijolo entra. Certo? Vamos ver se vai dar... Vai funcionar? Vamos ver. Um tijolo. Yay! Vai demorar um pouquinho. Tá fazendo parte a parte. Caramba, que louco. Modo manual. Não, não tenho ideia do que é isso. Então, é melhor a gente deixar isso aí. E eu vou fazer outras... Outras... Outras coisas de tijolo, né? Também não... A gente tem... A argila aqui tá sendo utilizada praticamente toda pra... Pra cerâmica. Meio que tá em excesso? Parece que sim. Então, eu poderia, por exemplo, deletar uma dessas fábricas de cerâmica e deixar mais uma de tijolo. Só que eu também posso fazer uma coisa mais próxima aqui. Esse armazém, por exemplo... Ó! Uma parte foi construída. Daí a gente pode fazer... Mina de argila, mina de argila. Mina de argila. Ô, louco! Tô sem dinheiro. Caramba. Isso é que dá, né? É construir coisa demais. Tá. Três minas de argila e... Três brickworks. Ah, você também vai aceitar argila e tijolo... Quer dizer, o tijolo... Esse brickworks chega lá, não chega? Acho que chega. E aqui tá tendo muito leite. Então, eu vou colocar no máximo 20 de leite. Nossa, tá faltando muito trabalhador. É isso mesmo, produção? Será que dá? Eu expandi demais, né? Tipo, é meio que em excesso aqui. Planisca tinha um jeito aqui. Tem como você clicar aqui pra ver onde os tijolos estão. Onde a cerâmica está e tal. Então, tem essas informações aqui do... Do mapa, né? De logística. Nem fiz a estrada de pedra. Verdade. Eu posso fazer isso aí. Vai gastar um pouco de grana? Vai. Provavelmente, o ideal seria a gente fazer nas casinhas, pelo menos. Parte central. Aqui também parece relativamente importante. Essa aqui também é muito importante. Onde liga os armazéns? Principalmente o negócio de caravana. Eu acho que é legal a gente ter estrada de pedra. Aos poucos vai construir. Cada partezinha. Preciso de 318 tijolos. Meu Deus, que difícil de falar. Planisca. Como é que eu ganho dinheiro por mês? Prestígio. Prestígio. Prestígio de comércio. Nível de população. Nível médio das casas. Prestígio. Período de Uruk. É, aqui, pelo jeito, eu só gasto dinheiro. Eu só gasto dinheiro. Por enquanto, né? Talvez, mais pra frente, com o comércio, a gente comece a ganhar. Com o comércio externo, a gente comece a ganhar dinheiro. Falar nisso, tinha uns detalhes aqui, umas decorações que eu posso fazer. Por exemplo, aqui, ó. Jardinzinho, jardinzinho. Não sei se isso aumenta. Deve aumentar só o apelo, né? Mas... Nossa, é caro esse negócio? Deixa eu ver o apelo. Ah, aumentou o apelo aqui da galera. Provavelmente, isso vai ser necessário pras casas nível 3, 4 e tal. Como é que tá a questão do pão? O pão parece que não tá sendo suficiente. Nunca. Galera, aqui tá faltando. Tá perdendo. Não tá tendo pão. Tudo bem que aqui é o último dos últimos, né? Pra serem... A ter pão entregue, mas... Eu teria que aumentar um pouquinho a produção de pão. E eu preciso de mais população também. Bom, agora... Dá pra gente forçar um pouco a barra aqui. Não tá tendo tanto recurso. Por exemplo, pão. Pão é o essencial no começo, né? Eu poderia fazer mais duas camadas de... Mais uma camada aqui de população. E uma aqui também, mas aqui não precisa tanto, né? O armazém aqui tá lotadaço. É verdade. Joga fora e guarda só metade de... De trigo e metade de pão. Eu acho que é por isso que não tinha pão. Porque a galera tava fazendo pão e não tava conseguindo entregar aqui. Aqui também tá cheio de leite. Mas aqui tá de boa. Tipo, eu coloquei um limite. De 24. Aqui o limite é 20. Já está no limite. Honestamente, esse limite aqui de... Coisa podia ser bem menor. Sei lá. 16. É, mas é o limite já, né? O limite do armazém no total é 36. Bom, aperta E pra gente acelerar... Tudo. E aí é só realmente terminar esse tempo. Eu acho, né? Eu não sei se... O tempo que eu devia fazer era talvez esse de lado. Só falta 179 tijolos. Só. Vou deixar esse templo aqui fixo. Que aí ele... Sempre fica de olho nele. Enquanto os tijolos faltam. Na verdade vocês não estão de olho, né? Fica aqui. Que a gente sempre sabe quanto falta aí pra terminar esse monumento. Esse monumento. Ah, isso deixa eu... Enquanto termina ele, vamos dar uma lida aqui nos monumentos. Cada monumento tem uma área mínima e máxima. Área mínima tem que estar livre. E a... E o armazém precisa tocar ou estar dentro. E aí fazendo design no monumento... Caramba, velho. Olha que dá pra... Dá pra... Personalizar bem os monumentos. Tipo de escada, cor... E a gente pode fazer também no... Em algum tipo de modelo. Eu vou deixar do jeito que tá. Não vou mexer muito não. Senão vou acabar... Estragando o negócio, certeza. Bom, falta só... Quatro agora. E terminamos. O templo de Inanna. Monumento completo. E missão completa, galera. Daí agora a gente pode continuar pra próxima, né? Poderia continuar brincando nessa fase aqui, mas... Não sei se é muito... É muito propósito, não. De qualquer forma, galera. Espero que tenham curtido esse vídeo. Fiquem ligados pra mais. Se quiserem mais do Book of Neezer, digam nos comentários. E até os próximos vídeos. Falou! Tchau, tchau, tchau.